7 peixes mais assustadores do mundo. Os peixes são animais que acabam atraindo a atenção de muita gente. Quem é que nunca teve vontade de ter um belo aquário em casa, por exemplo? Bom, é algo que precisa de muito cuidado, pois é muito mais do que um simples enfeite em sua casa. Ele abriga a vida. Enfim, expandindo mais o assunto. As profundezas dos mares e oceânicas escondem alguns peixes que não são tão amigáveis assim. Mergulhadores e cientistas já tiveram a oportunidade de registrar alguns que são de dar medo em qualquer um. Pensando nisso separamos abaixo 7 peixes assustadores. Dá só uma olhada. Número 7 Peixe Diabo Negro. Pelo nome talvez você não se lembre, mas ele foi um dos personagens do filme infantil Procurando Nemo. Na cena em que perseguiu o peixe e palhaste sua companheira Dori. O peixe realmente não tem uma aparência muito simpática. Na verdade, é aterrorizante. Como costuma estar sempre nas profundezas do mar. Onde é muito escuro. Ele possui uma estranha estratégia para caçar. Possui uma espécie de antena luminosa que sai de sua cabeça. Que serve para atrair suas presas. Quando elas chegam perto o suficiente. O peixe simplesmente as abocanha. Número 6 Piranha. Você deve conhecer alguns filmes de terror que retratam as piranhas como sendo grandes assassinas e responsáveis por inúmeras mortes de humanos. Bom, por mais que elas realmente possuam seus dentes afiados e fortes mandíbulas. Sem contar com sua aparência nada amigável. Não foram registrados muitos acidentes fatais que as envolvessem. Boatos dizem que elas são atraídas pelo cheiro de sangue. O que não passa mesmo de simples boatos. Na verdade elas são atraídas pela movimentação na água. E não são apenas carnívoras. Alimentando-se também de sementes e vegetais. Número 5 Peixe dragão negro. Convenhamos que o peixe diabo negro já é bastante bizarro. Mas por incrível que pareça. Existe outro que consegue o superar. O peixe dragão negro. Ele também habita as profundezas e suas características naturais o auxiliam no processo de caça às suas vítimas. Ele possui pontos luminosos espalhados por toda a sua barriga. Sendo capaz ainda de mudar os pontos que ficam acesos de acordo com a forma que se movimenta. Isso faz com que suas presas sejam constantemente enganadas. Facilitando para que o peixe consiga chegar tranquilamente até elas. Possui ainda uma espécie de lanterna nos olhos. Fazendo com que ele consiga enxergar melhor. Número 4 Enguia elétrica. Quem é que nunca ouviu falar de uma enguia elétrica? Também aparecem em muitos filmes por aí. E são sempre motivo de medo em muitas regiões do mundo. Podem ser encontradas no Brasil. Vivendo principalmente no rio Amazonas. O que literalmente choca no caso dessas peixes. É que são capazes de dar descargas elétricas com até 1500 volts. O que poderia matar até mesmo um cavalo. Bom. Por mais que aterrorizem muita gente. Elas não costumam atacar humanos a não ser que se sintam ameaçadas dentro de seu próprio território. Número 3 Pacific Vuperfish. Com o nome científico de Shaul Eudus Mocony. O peixe não possui um nome contado. São muito exato em português. Sendo conhecido em inglês como Pacific Vuperfish. Talvez seja um dos peixes mais feios e amedrontadores que você verá em nossa lista. Seus olhos grandes combinados com o tamanho de sua boca e dentes realmente dão um friozinho na barriga. Durante a noite ele costuma ficar em lugares mais profundos. Chegando até a 5000 metros de profundidade. Enquanto durante o dia, ele fica mais próximo da superfície para caçar de forma mais fácil. Já que a quantidade de alimento é maior. Número 2 Tubarão boca grande. Geralmente os tubarões já não são vistos com bons olhos. Mas o que você teria a dizer sobre este? Mais um que costuma estar sempre pelas profundezas. E tem uma aparência bastante estranha. Ao observar melhor podemos reparar que sua boca ultrapassa muito a linha de seus olhos. Sem contar que possui mais de 50 fileiras de dentes pontudos. Pequenos e extremamente afiados. Número 1 Moreia As moreias na verdade são uma espécie de ingui e possuem inúmeras espécies espalhadas pelo mundo. Mas certamente, uma das que mais assusta é a Geminotorax batipilus. Que é uma das 200 espécies que podem ser encontradas no Brasil. Possui fileiras de dentes totalmente irregulares e sua forma, incluindo o formato de sua cabeça, lembra muito uma cobra. Então, vamos lá. Vamos lá.